Olá a todos, é muito bom estar de volta ao nosso espaço de comentário semanal no Empower Brands Channel para mais um episódio da série Weekly Thoughts, onde partilhamos os pensamentos em voz alta dos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community, com temas que são relevantes e que merecem uma reflexão durante o fim de semana. Hoje temos como convidado Rodrigo Costa, diretor de marketing da Small Compalco, Portugal e Espanha e membro da Empower Brands Community. Olá Rodrigo, muito obrigada por estar connosco, é um prazer. Olá Maria José, tudo bem? É sempre um prazer estar convosco, obrigado. E o tema que o Rodrigo escolheu para este comentário foi inspirado no podcast de Junta Bill Gates, Arrachida Jones, onde o objetivo é mesmo colocar em grandes questões a diversos especialistas, neste caso em particular falou-se sobre tendências pós-pandemia. Rodrigo, eu estive a ouvir um bocadinho, está aliás de resto disponível no YouTube, nesta plataforma onde o nosso canal também funciona, e de facto há ali tendências muito interessantes, mas o Rodrigo quer focar-se muito em particular no tema da flexibilidade, certo? Certo, exatamente. Aquilo que senti daquilo que foi todo este podcast e aquilo que foram as tendências apontadas, parece-me que identifiquei ali um denominador comum, ou seja, esta ideia da flexibilidade e da forma como todo o nosso futuro vai ser mais flexível, parece-me aqui uma tendência que é clara e quase como uma macro tendência que vai subsistir muito depois desta pandemia. Aquilo que é apontado como grandes avanços e como tendências e formas de viver no futuro passa-me muito por mudanças profundas naquilo que vai ser a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a casa, com os sítios onde vamos querer viver e com toda a forma de socialização. Eu penso que se nós pensarmos bem em termos daquilo que é a divisão da nossa vida, nós conseguimos claramente identificar que temos um círculo de relações mais sociológicas baseado em três pilares core, por um lado o pilar da família, por outro lado o nosso pilar mais pessoal e depois em terceiro lugar os amigos e com o quarto, digamos, add-on que nós temos na nossa vida, que é claramente esse pilar do trabalho. E se olharmos aqui para estas vivências que nós temos e para estes pilares, vemos que claramente o pilar do trabalho e se calhar o pilar das nossas relações com os amigos e com a família por inerência vão ter aqui e vão sofrer aqui algumas mudanças que eu penso que vão ser potenciadas por todos estes avanços tecnológicos que estão a ser que estão a ser dinamizados neste contexto de pandemia. Portanto, fala-se muito e é um lugar comum falar que a pandemia está a acelerar grande parte das evoluções tecnológicas que já estavam pensadas e se olharmos há um ano atrás, faz agora cerca de um ano que nós começámos com esta forma diferente de vida, vemos que para grande parte das organizações o trabalho remoto é uma novidade quase completa, a nossa forma de relação com o trabalho, passando grande parte dessa vivência de trabalho em casa também é uma alteração profunda e isto tem impactos, tem impactos colaterais naquilo que é a nossa relação não só com a nossa família mas também com os nossos amigos e na nossa vida pessoal, ou seja, o que nós vemos é que aquela noção antiga de work-life balance, há um tempo para trabalho, há um tempo para lazer está a ficar mais difusa e essa difusão está muito ligada a este lado de flexibilidade e portanto a flexibilidade é algo que se vai manter e se vai acentuar cada vez mais no futuro, há um ditado japonês que diz que o bambu que dobra é mais resistente do que o carvalho que é rígido e nós nas nossas vidas pessoais e profissionais parece que nos sentimos cada vez mais como este bambu que está constantemente a dobrar e a ter esta exigência constante de flexibilidade. E vê, Rodrigo, deixe-me interrompê-lo, e vê esta flexibilidade no fundo aprender mais para o lado do trabalho ou seja, a percepção que eu tenho e ainda hoje discuti isso também ao pequeno almoço é que aquela ideia, como disse muito bem, que no início se tinha que o trabalho remoto era, enfim era mais uma desculpa para se calhar o colaborador não fazer nada, estar em casa havia assim aquele preconceito de que, não é, como é que eu controlo o que é que alguém faz, não é, longe dos meus olhos no fundo aqui um bocadinho a visão do gestor e do dono da empresa no fundo e o que acontece é que hoje, que sensação que eu tenho e também olhando obviamente para a minha experiência é que muitas vezes nós estamos muito mais a levar essa flexibilidade para estar mais presentes na empresa dar muito mais de nós à empresa e a esquecer o tal equilíbrio com a vida familiar porque se perderam as tais rotinas de sair do trabalho e vir para casa e só estar a pensar na família nesse momento perdeu-se também a rotina do trabalho porque nas empresas temos um momento de pausa em que os funcionários supostamente naquela hora vão todos tomar o seu almoço, não é, e vão e hoje em dia eu posso fazer a minha pausa à uma e meia porque quero acabar um trabalho que tenho em mãos um outro colega meu pode escolher a pausa dele de almoço numa outra hora e isto começa-se a confundir aqui esta situação. Na sua perspectiva, esta flexibilidade está a pender mais para que lado? Sim, eu acho que está a pender claramente para um lado mais de difusão ou de uma grande difusão entre aquilo que é a vida pessoal e a vida no trabalho. Eu acho que esse tema inicial, que foi um tema que penso é que foi muito inicial de controle, não é, de uma ilusão de controle que as pessoas tinham quando as pessoas estavam presentes na empresa e para todos os efeitos podiam lá estar presentes sem fazer o seu trabalho, que era mesmo claramente uma ilusão e isso foi percebido como um desafio inicial, mas claramente, rapidamente se percebeu que não é esse o desafio o desafio passa muito mais por como é que nós equilibramos emocionalmente e psicologicamente as nossas pessoas dentro de uma lógica cada vez mais difusa e que nós, na qual nós exigimos essa flexibilidade. E portanto, este é o desafio hoje em dia muito mais ligado às organizações modernas, é como é que nós, digamos, incutimos o autoconhecimento e a autodisciplina naquilo que são as nossas pessoas para elas conseguirem, com esse autoconhecimento e com essa autodisciplina, gerir o melhor possível o seu tempo, as suas emoções e as suas motivações, porque para mim esta flexibilidade que vai ser uma norma, e hoje em dia cada vez mais os jovens vão interagir por estes meios, digamos, virtuais, e este é um dos temas que era muito apontado na entrevista, era que a tecnologia de conexão por estes meios virtuais vai sofrer nos próximos tempos avanços brutais e, portanto, vai ser cada vez mais natural e mais fluida esta comunicação por estes meios virtuais e daí a produtividade, também por inerência e, portanto, o grande desafio para nós, enquanto seres também que precisamos das nossas rotinas, que precisamos de alguma ordem nas nossas vidas, porque não conseguimos estar sempre ao sabor do vento, não é? Como o bambu, precisamos aqui de alguma ordem nas nossas vidas, o grande desafio é como é que nós vamos enfrentar este mundo mais flexível e conseguir ser pessoas mais realizadas, mais felizes dentro desse mundo, porque do ponto de vista matemático, do ponto de vista racional, claramente que há mais tempo, não é? As pessoas poupam nas deslocações, poupam nas viagens, conseguem ter mais tempo teoricamente para si, mas se isso não for acompanhado dessa autodisciplina, obviamente será muito mais difícil e acho que vai colocar problemas aqui a longo prazo, e este é um dos temas que é cada vez mais falado também neste contexto de pandemia, tem a ver com o impacto psicológico também a longo prazo das pessoas, eu acho que esse impacto psicológico também tem a ver com esta lógica de flexibilidade que é cada vez mais incutida, portanto, o futuro eu acho que vai ser muito mais risonho para quem conseguir ter este autoconhecimento e esta autodisciplina e saber gerir esta situação dentro daquilo que é o seu contexto pessoal, mas também do seu contexto organizacional, familiar, e conseguir obter o melhor equilíbrio possível dentro deste contexto. E o Rodrigo já está à procura também dessas ferramentas para, de alguma maneira, encontrar esse autocontrolo? Sim, sim, sem dúvida, isso aí, acho que passa muito por uma lógica de conseguirmos dividir bem o nosso tempo, eu acho que os desafios de divisão do tempo quando estamos nesta realidade são de facto ainda maiores, porque não temos aqui um contexto externo que nos diga, ok, desta hora a esta hora estás no trabalho, como estava a dizer, não é? Desta hora a esta hora estás dedicado à família, quando tudo isso é muito mais difuso, exige muito mais essa autodisciplina, portanto, eu tento impor-me em mim próprio... E às suas equipas provavelmente também, não? E às equipas também, exatamente, neste desafio constante de procurar obter o melhor delas, e para obter o melhor das nossas equipas, nós temos de ter equipas psicologicamente e motivacionalmente estáveis, e eu acho que vai ser esse o grande desafio no futuro, não o de controle do trabalho das nossas equipas, mas o de obter o melhor que elas nos podem dar, promovendo esse equilíbrio naquilo que é o seu dia-a-dia, não é? A sanidade mental, não é? Depois da questão sanitária da pandemia, vem uma questão que é a sanidade mental, não é? Com esta nova revolução no trabalho e na nossa relação com o trabalho. Rodrigo, nós vamos de qualquer maneira partilhar depois, ao longo deste comentário, algumas frases e algumas ideias dessas tendências que são partilhadas, vamos também obviamente partilhar aqui o link e o local, o sítio onde quem quiser pode ir ouvir depois este podcast com toda a calma. Não vou terminar esta reflexão sem pedir uma sugestão de cultura e lazer. Estamos confinados, o que é que anda a ler, o que é que viu, se calhar uma exposição virtual, algo que tenha um filme, quem sabe, porque hoje as tecnologias, também estamos todos muito mais agarrados a algumas tecnologias que nos trazem séries e filmes e vê-se coisas muito interessantes e podemos dizer que se vê coisas de outros países, de autoria, de diferentes línguas e diferentes culturas, o que também é bom, estas plataformas também nos trouxeram isso, não é? A possibilidade de ver cinema de todo o mundo, não é? Não sei, o que é que tem em mente? Sim, é engraçado que até no lazer este tema da flexibilidade está a ser cada vez mais presente, não é? Quantos de nós não se deram conta que passaram meia hora em frente a uma Netflix à procura do melhor conteúdo e depois quando vão começar a ver já é um bocado tarde demais. Portanto, às vezes esta flexibilidade também se manifesta, não apenas nestes temas de trabalho, mas nas escolhas cada vez mais presentes que nós temos nas nossas vidas também em termos de lazer, obviamente agora mais limitadas por um contexto de pandemia, mas nesse sentido a minha recomendação vai para um filme que eu tive a oportunidade de ver este fim de semana, que achei de facto um filme muito interessante, o filme chama-se The Banker, está disponível na plataforma da Apple TV e é um filme que aborda também um tema que é muito atual, mas que eu achei muito interessante porque aborda de um prisma diferente, que é o tema da segregação racial, que infelizmente ainda está muito presente nos nossos dias, em especial nos Estados Unidos, mas ele aborda do ponto de vista mais pragmático, ou seja, um bocado menos ideológico e mais pragmático. Porquê? Porque é uma história de dois indivíduos de raça negra que conseguem fazer fortuna num Estado mais liberal que era a Califórnia nos anos 60 e que com essa fortuna decidem que, ao aperceberem-se que de facto há muita desigualdade de oportunidades de financiamento para os indivíduos de raça negra poderem conseguir desenvolver os seus negócios, crescer, serem mais bem-sucedidos na vida, decidem comprar dois bancos num Estado ultraconservador, na altura, que era o Texas, e através dessa compra desses dois bancos conseguirem financiar, digamos, toda a economia local junto de indivíduos que até então não tinham essa capacidade. E, portanto, o enredo está muito bem feito, é um filme com o Samuel L. Jackson, que eu também adoro enquanto ator, e achei muito interessante porque aborda um tema muito atual, mas numa perspectiva muito pragmática que tem a ver com a vida e com o dia-a-dia das pessoas. Portanto, é este o meu conselho e espero que gostem tanto como eu do filme. Com certeza que sim. Vai ficar aí então esta sugestão. Entretanto, Rodrigo, espero encontrá-lo aqui em breve também para mais um comentário. Muito obrigada por esta participação. Muito obrigado, Maria José. Um bom fim de semana, obrigada. Está bem, um bom fim de semana também para si. Quanto assim, já sabe, nunca é demais lembrar que pode subscrever o nosso canal, ativar as notificações e ficar a par de todos os nossos conteúdos de excelência, como esta nossa série Weekly Thoughts, todos os fins de semana. Temos aqui comentários muito interessantes e que nos deixam a refletir. Até uma próxima, conto consigo e tenha um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho